Olá, tudo bem? Sou o Luiz Fernando da LFBR, Climatização e Elétrica. Nós acabamos de finalizar a instalação desse Samsung Digital Inverter 18.000 BTUs, quente e frio. Aqui nós fizemos a instalação completa, no caso, circuito elétrico, dreno e a interligação dos equipamentos. O dreno está saindo aqui, passando por essa mangueira e caindo no telhado ali. A parte elétrica vem do quadro de energia, passa por cima aqui dessa lave. Nós fizemos um furo e passamos um cabo PP lá no cantinho, onde entra o 220. Certo? Dá uma olhada aí, vê como nós fizemos essa instalação. A parte elétrica vem do quadro de energia. A parte elétrica vem do quadro de energia. A parte elétrica vem do quadro de energia. Música... 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 É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo Dá um like aí, não se esquece de se inscrever em nosso canal Se você precisa de um orçamento pode mandar um e-mail pra nós É fernando.lfbr.com.br Ou uma mensagem pelo WhatsApp no número 1199-4004-372 Beleza? Até mais!